Salve galera da caneta! Bom, se você tá aqui assistindo esse vídeo é porque você quer melhorar ou quer turbinar suas composições. Eu vou deixar aqui hoje uma dica fundamental para melhorar isso e muito rápido. Compor em parceria, compor em grupos. A minha vida com certeza como compositor mudou muito depois que eu adotei essa prática. A gente ganha em vários aspectos e eu vou fazer uma lista desses aspectos para a gente avaliar e você avaliar também se vai te ajudar ou não. Eu tenho certeza que vai, cara. Tenho certeza que você vai melhorar muito em qualidade e quantidade de músicas compostas. Quer ver? Já deixa teu like, aciona as notificações para receber o nosso conteúdo e saber quando que dá para participar das análises de composições dos inscritos e também para as futuras promoções do canal. Bom, o que acontece quando a gente compõe em conjunto? A gente soma forças. Parece óbvio, né? Mas a gente nunca pensa nisso. Então, no início da carreira, normalmente os compositores ficam sozinhos nos seus quartos e compondo. E tem muitos compositores maravilhosos que fizeram toda a sua obra assim, sozinhos mesmo. Sei lá, a Djavan é um exemplo maravilhoso de um cara que compôs basicamente todo o seu repertório sozinho. Mas assim, nos dias de hoje, é muito comum a gente compor em parceria. Um dos segmentos que mais usa dessa ferramenta é o segmento sertanejo, né? Como vocês sabem, que tem grupos de composições, escritórios de composições que se reúnem diariamente com turnos de composição. É uma empresa mesmo. E a galera vai lá para compor. Se você ainda não tem essa prática, não tem essa capacidade de juntar, o que eu te sugiro? Começa com um parceiro de composição, faz um contato com outro brother que sabe tocar um instrumento ou canta bem, ou escreve bem, ou é bem poeta. Sabe por quê? Porque, olha só, nós compositores nem sempre dominamos todas as habilidades necessárias para compor. Quais são elas? A gente tem que desenvolver o quê? Muito bem uma letra. Se você não tem uma aptidão legal para desenvolver uma história, contar bem uma letra, quem sabe teu amigo ou a tua amiga tenha essa aptidão que é muito assim, ah, o poeta da turma. Lembra quando alguém falava isso? Aquela pessoa provavelmente tem uma habilidade mais desenvolvida na questão de letras. De repente tem aquele seu amigo bem diferente, que fala umas coisas bem malucas. Esse cara pode ter sacadas legais de ideias diferentes para falar sobre um tema, frases diferentes que vão causar um impacto legal na tua composição. Olha que legal. Então ele tem os insights que vão fazer a composição que vão crescer. De repente você não toca tão bem o instrumento e, puxa vida, não sabe para qual acorde que você vai tocar naquele momento. Gente, tem um monte de outros colegas músicos ou compositores que têm essa habilidade do violão super bem desenvolvida. Olha que legal. Você pegar um cara que entende bem de harmonia, de acordes, como vai ficar mais fácil para você compor? Para vocês dois comporem. E também tem o seguinte, a melodia. Normalmente quem tem uma habilidade legal na melodia são cantores. E já aproveitando, um cantor ou uma cantora vai representar muito legal a composição porque vai dar um aspecto de interpretação emotiva, sabe? Vai passar toda aquela emoção necessária para aquela composição com as qualidades que um bom vocalista tem. Que é, pô, sustentar bem uma nota, dar aquela intenção ou subir mesmo a melodia. Coisa que muita gente que canta talvez não consiga chegar lá naquelas notas mais agudas para dar aquela emoção na música. Então, olha só quanta coisa que a gente falou aqui. Alguém que seja melhor que você em cantar e ter ideias de melodia diferentes. Alguém que saiba escrever bem uma capacidade poética legal, contar histórias. Uma outra pessoa que toque bem um instrumento, que saiba solucionar momentos da música só sabendo trocar a intenção do instrumento do violão ou do piano. Outra pessoa que vai ter as sacadas, umas ideias diferentes para crescer na composição. Tem também alguém que pode ajudar muito. Alguém que seja bom de business. Que esteja lá no grupo e tal, mas, puxa vida, eu conheço uma dupla, eu conheço um artista, eu conheço uma banda que gravaria essa música. Esse cara também pode fazer parte do teu grupo de composições. Porque também, gente, não adianta a gente ter um monte de composições sem venda, sem ninguém gravar, sabe? Eu defendo a seguinte questão. Precisamos ter muita qualidade nas composições, mas também não adianta ter muita composição de qualidade dentro da nossa gaveta. Vamos tentar botar para fora o máximo isso. Juntando tudo isso, existe uma outra coisa que está dentro de um grupo, que é a autoavaliação instantânea. O que acontece? Quando você está trabalhando com um grupo, você dá uma ideia, seu amigo vai dizer Pô, legal! Bom, uma pessoa já sentiu que a pegada era boa? Bacana, vamos continuar indo para esse caminho. Daqui a pouco está indo, olha, fiz essa ideia aqui. Ah, não, não é legal, não é legal. Lembrando que se o grupo está afinado e já tem o costume de jogar junto, fica muito mais fácil. E a gente vai fazendo as perguntas certas nas horas certas. Ah, estamos no caminho certo por aqui, não estamos fugindo do tema. Como é que está essa questão? Ah, eu acho que o refrão não está subindo o suficiente. Putz, a gente precisava de uma vida maior aqui nesse refrão. Ou então, nossa, o nosso começo está legal, mas no meio ali não está perdendo a força da música. Pois é, não estou achando uma frase muito boa essa daqui. Gente, você está em volta de dois compositores, mais você? Três? Gente, isso ajuda demais a música decolar, a música destravar e as coisas rolarem. Então, olha só quantas coisas legais a gente já falou aqui nesse vídeo. Coloca em prática, chama aquela pessoa que você conhece, que toca bem o instrumento, ou que canta bem, ou que escreve bem. Monta um grupo, de preferência preferencial. Posteriormente, você pode fazer pela internet mesmo. Mas eu acho que, inicialmente, seria muito legal você pegar essa vivência de ter um grupo, sentar todos diante, um do outro. Um pega o violão, um papel e caneta, celular, e colocar para fora as ideias em conjunto. Aprender a trabalhar em conjunto também é uma coisa muito, muito legal. A gente tem que baixar a bola do nosso ego e entender a visão dos outros na hora. É um exercício muito, muito legal, mas eu garanto para vocês, extremamente satisfatório. E você vai ver as suas composições, que eram de pouca quantidade e de uma qualidade X, melhorarem a qualidade e aumentarem a quantidade. Eu acho que é essa a grande razão disso. Compor em conjunto é legal demais e vale a pena. Eu garanto. Salve, galera!